Uma grande salva de palmas para todos os patrocinadores. Eu não disse palminhas, eu não disse palminhas. Eu disse uma grande salva de palmas! Como eu aprendi? Meu nome é Ilda Costa, a.k.a. Brando. Agora sim, vamos aplaudir um músico jovem angolano, que recebi muita hipnáfrica de sul, ele canta e encanta corações. Em Angola a pessoa tem a mania de ser que toca na rádio, é o que é bom. As rádios fazem a moda. Ele não começou a tocar na rádio, mas canta muitíssimo bem. Aqueça algumas mãos, cobre as mãos assim. Cobre as mãos assim. Baixe as mãos. Agora, põe as palmas para XTC! Muito boa noite, Cacoaco! Ok. Isso aqui é para todo mundo. Eu gosto de dançar bem agarradinho, com as dicas e tal. As companheiras. DJ! Júlia! 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 Isso é Guerozuca! Tá! Júlia! 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 Eu sou o meu filho, sou me paralisa Sei que tá calor, mas tu és a brisa Não importa o boi, cháros, cháros, cháros Sei que eu vou lutar, não estou com a calça Eu sou um banho de arco e do jeito, chuchu, chões Olha quem quiser a porta da casa, se envia Perde calorias, mostra que a chigurinha Honey, hold me close, you know it shows Que se não é too ish me, a girl Just do your thing, you know you can Mostra que a chigurinha Honey, hold me close, you know it shows Que se não é too ish me, a girl Just do your thing, you know you can Mostra que a chigurinha Quanto mais te aperto, mais tu perdas o teu fôlego Tu das pra esquerda e eu fichudo E é tu, lado direito, eu te conjeito Tá baixinha, Deus vira velho, eu te aceito Tá mais gostoso, deixa pra te capa A lua, tá cheia, não me larga Bola no meu corpo como um praga Mostra a chigurinha com muita garra E vai me matar até o estremecer Não estou a aguentar, estou a enlouquecer Estou a te avisar, chamo o papá que topo Senão vou começar a empurrar um cara em golpe Vou até as nuvens, sei Que também se uma vez me atiras tipo a barulha Com super bokei, sarra jaca Se a cabeça que você faz assim É essa parte pelo som, você pega a dama e faz É essa, é essa, é essa É esta, é essa Mostra a categoria OK Mostra a categoria Yeah, yeah, okay, let's go SFC, let's see it. Honey, hold me close, you know it shows, guess I'm not to wish me, girl, just do your thing, you know you can, может, I got you booty, yeah. Honey, hold me close, you know it shows, guess I'm not to wish me, girl, just do your thing, you know you can, может, I got you booty, yeah. And another one, but in my perception, you ain't jumpin' to speak, my man here, face to face, we rock on, we rock on, fuck, nah. Alarm, off the easy, international, exorcism, Angolanum, Abedna Darashev, 50,000, Chiguri, yeah. Alarm, off the easy, international, exorcism, Angolanum, Abedna Darashev, 50,000, Chiguri, DJ. Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Ok, vamos para a segunda. DJ, o outro disco, se você acha bom. Não, calma, calma. Malenda, Malenda. Não custa nada, é melhor. É a minha categoria. É a categoria. É a categoria. É a categoria. É melhor. Agora tenho que arregaçar as mangas, porque eu vou transpirar nessa música. Outro disco, calma. Só deram um. Outra manga a mais. Mas, Cacoco, como está comigo essa noite, não há problema. Mas, Leal, mas eu sei que está uma só aquecer o corpo. Agora mesmo é que vão começar. Ok. Se quiseram para ajudar christianos abula do filme. Que, não pode ajudar. É que vai ser algo que desculpa. Vamos lá.